Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, não me admira o PSOL que é o partido que não cumpre acordo. Sempre vi fazer papagaiada quando se fala em homenagem a alguém, quando se fala na concessão de alguma honraria do Estado, como se fossem os arautos da moralidade e os detentores da prerrogativa de dizer os rumos da Assembleia Legislativa. Aliás, ficou muito claro isso quando uma deputada tentou ludibriar os organismos internacionais se fazendo passar por Assembleia Legislativa quando falava simplesmente no mero mandato dela, mas não me admira. Quero deixar bem claro, senhor presidente, que toda a iniciativa me parece muito clara por parte de toda a nossa bancada do PSL quando apresentamos alguma proposta, deputado Val, no sentido de conceder alguma honraria, um título que está disposto ali na legislação estadual, também no regulamento dessa casa, nós fazemos com alguém sempre respeitando quem efetivamente prestou algum serviço para o Rio de Janeiro. O PSOL, defensor dos oprimidos, dos pobres, dos coitadinhos, das minorias, não observa, por exemplo, a vida do próprio secretário que, burracheiro no município da Baixada Fluminense, Mesquita, progrediu mediante o esforço do seu próprio trabalho, com a meritocracia que eles não conhecem e, do outro lado do balcão, sempre foi um grande utilizador dos recursos, por exemplo, de Faperg, sempre apanhou muito com uma política e tem tão nefasta do Estado do Rio de Janeiro de incentivar a pesquisa e poucos sabem que é um dos grandes patenteadores do Rio de Janeiro, um empresário renomado, de sucesso, que sempre trabalhou ao longo da sua vida no campo da ciência e da tecnologia, está fazendo um trabalho hercúleo de restaurar as FAETECs, no entanto, eles esquecem. Eles gostam de causar polêmica, gostam do mimimi, gostam de bater, inclusive afrontando, ao meu ver, um direito sagrado do parlamentar, que é oferecer honraria, conceder honraria para um cidadão do Rio de Janeiro ou até de fora do Rio de Janeiro, como foi no caso ontem o governador Wilson Witzel. Eu só acho engraçado que nós não entramos no juízo de valor desses senhores quando apresentam algo aqui, mas eles fazem sempre esse papel. Deputado Paul Bell. Obrigado, Rodrigo. Primeiro eu quero parabenizar ao governador Wilson pela escolha do Léo Rodrigues como secretário, um empresário renomado, que não vive da vida pública e que vem desempenhando uma função extraordinária diante dessa secretaria. Mas, Rodrigo, como você falou, não me causa surpresa. Se nós estivéssemos aqui diante de nomes como Amarildo, Marcin VP, Nem, não teria essa discussão, porque eles defendem esse tipo de gente. Mas estamos botando em votação o nome do Léo Rodrigues, uma pessoa realmente que está fazendo um excelente serviço bem dentro do Estado. Então a gente sabe qual é a diferença. Obrigado pela parte. Deputado Paul Bell, seria cômico se não fosse trágico. Na verdade, posar ao lado dos maiores fascínoras desse Estado, eles acham bonito e aplaudem. Agora, mais uma vez dizendo, nós vivemos, como bem disse o nosso grande ministro da Educação, nós vivemos uma verdadeira balbúrdia dentro do ambiente universitário. Haja vista, inclusive, deputado Chico Machado, nosso presidente, que a UERJ recentemente foi transformada num circo, num circo dos horrores, foi transformada num palanque eleitoral, com todas essas figuras, inclusive aquele caricato, candidato a presidente da República, do partido deles, estava lá fazendo o seu circo dentro da UERJ. E eles não enxergam isso. Enxergam a balbúrdia. Nós precisamos mostrar que a universidade vive num estado de balbúrdia, de putrefação, e nós vamos restaurar a universidade. Os senhores gostem ou não, a UERJ vai mudar. Assim como o Rio de Janeiro vai mudar e nós vamos restaurar a ordem. Para finalizar, deputado Anderson. Deputado Rodrigo, eu queria só falar um fato aqui, que nós fizemos levantamento hoje dentro do nosso gabinete. Cada aluno hoje na UERJ, mensalmente, custa 4.578 reais. A mensalidade, se você fosse dividir o custo da faculdade pelo número de alunos, dá mais de 4.500 reais por mês. Cada mensalidade. Deputado Anderson Moraes, como diz aquela canção que eles tanto gostam, eles estão desesperados. Porque a farra do boi vai acabar na UERJ. Isso é fato. Custe o que custar, faça carinha feia, mas a UERJ vai mudar. Agora, que fique bem claro. Deputado Alexandre Kinoploch. Permite a parte, rapidamente, só para informar que a gente tem um compromisso da presidência dessa casa, deve ser publicada amanhã e virá plenário na próxima semana para a votação aqui, para ser instaurada já a CPI das universidades. Então, eu sei que muita gente vai chorar, vai tirar a cirula pela cabeça, mas não tem problema. Vai acontecer. Obrigado. Com uma notícia como essa, eu tenho certeza que eles estão morrendo. Vão infartar, deputado. Esse tipo de notícia tem que ser dada aos poucos. Mas, para finalizar, deputado Chico Machado, eu quero deixar bem claro o seguinte, eles desconhecem também, porque sempre viveram nesse ambiente de balbúrdia no ambiente público. Eles desconhecem qualquer tipo, qualquer tipo de processo dentro do ambiente privado. Então, aqui, eu aplaudo a iniciativa da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, no sentido de padronizar os processos, inclusive de informação. Hoje, a Secretaria tem um site, um sítio na internet, muito claro, com informações claras, e precisam padronizar o processo de informação, e precisamos deixar muito claro, deputado Alexandre, a autonomia universitária não significa salvo conduto para os reitores fazerem a balbúrdia que bem entenderem. Eu, é preciso, às vezes, eu gostaria de instalar um quadro negro aqui nessa tribuna, para poder desenhar, porque talvez seja mais fácil deles entenderem. A autonomia universitária se refere única e exclusivamente para que o reitor da universidade, todo colegiado que administra a universidade, não sofra interferências no processo acadêmico. Agora, a gestão da universidade, eles não podem fazer o que bem entender. A bagunça que vem acontecendo, inclusive na própria UERJ, onde os desvios de função são ao bel prazer do reitor e dos amigos do rei, onde as compras, eles fazem como bem entendem. Então, mais uma vez dizendo, na próxima semana o reitor estará nessa casa, prestará aqui os esclarecimentos necessários, e doa a quem doer. Pode fazer carinha feia, pode ficar triste, pode ter arrepios, mas a UERJ vai ser passada a limpa. Nós vamos passar a universidade a limpo. Nós vamos consertar a universidade do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. .